Música Estava em casa e o Balut, que é o baterista, recebeu a mensagem convidando a gente para estar aqui, que a gente já tinha enviado o material. A gente não esperava e esse convite tão especial nos trouxe aqui. Do nada pintou um número de São Paulo, estava nem esperando na real, e quando a gente viu era falando que a gente estava dentro do projeto. Na hora a gente tomou até um susto. A gente não hesitou, né? Olhamos na hora e viramos e falamos assim, não, essa oportunidade a gente não pode deixar passar. Que é realmente um lugar de paz, um lugar de muita música, um lugar que respira a música. É um dos momentos mais especiais da carreira de um músico. É aqui que nascem as próximas diretrizes do nosso trabalho. E hoje foi um grande passo e um passo maravilhoso que a gente deu aqui. Sendo super, super, super legal gravar aqui. Com o Mickey, vocês lembram? Foi diferente. Foi, essa é a, é a. Ficou, porra, ficou diferentona, né? Gostei. Combinou com o som da bateria, parece, sei lá, não sei te explicar. Gostei. Ficou, tá na rua e se dá a chance das coisas aconteceram. Vou oferecer mesmo pro povo, porque é isso que a gente tá acreditando. Alguma coisa diferente, na semana a gente tem um tipo de banda aí. Pô, é muito bom estar com vocês aí nesse começo já nosso, né? Sei que vocês estão aí numa batalha há um tempo, mas... É, tem um tempinho. É, a gente tá tentando fazer isso junto aí, levantar esse projeto, né? Pô, a gente que agradece aí, Pé, a unidade, o tratamento que todo mundo deu, todo mundo foi super gente boa hoje, Rodrigão foi fera. O convite torna a oportunidade de estar aqui ainda mais legal, né? Porque não foi uma coisa assim, ah, realmente aqui, ó, gostei, vem? Não, é isso. Chega aí. É isso, é isso. Uma troca de experiência sensacional, gratidão mesmo por poder viver esse momento, tá aprendendo. E a gente é só mais uma parte dessa história aí que tá sendo contada hoje.